Fala chefe, aqui quem fala é o Petrus, trazendo a continuação da série de Ravenlock pra vocês no canal, sim, ainda vou terminar esse jogo, sei que tô atrasando aqui, provavelmente já até passou o hype do jogo, porque eu dei uma parada pra trazer Planet of Lana e Diablo 4 no canal, por causa dos lançamentos que surgiram depois de Ravenlock, mas ainda sim vou terminar esse jogo aqui, porque é um dos mais divertidos que eu trouxe no canal nos últimos tempos. Dos jogos índios, claro. Então, bora lá, continua na saga galera, espero que ainda estejam interessados nesse jogo, e vamos lá. Vamos coletar um pouco de moedas aqui, para comprarmos mais poções, aqui já fiz a missão da Hydra, no último capítulo. Então, nada mais para fazer aqui. Então, vamos ver aqui as últimas missões que eu estava fazendo, que até estou um pouco perdido, de tanto tempo faz que eu joguei. Já obtive uma das chaves, mas ainda não coloquei no portão, tenho essa missão para visitar o Ernst Botânico, e investigar a mansão das máscaras em busca de pistas. Vamos encontrar esse Ernst Botânico, que seria visitando o botânico, o nome da missão. Genial! Então, o botânico provavelmente estará aqui no lago. Nossa, já esqueci praticamente tudo desse jogo. Os personagens, onde eles estavam. Lembro que eu fiz uma missão aqui para acordar a deusa, e isso restaurei. A gente volta ao labirinto. Uma pena de Gru. Toriu o dragão. Ouvil da feiticeira. Então, vamos lá achar o dragão no covil da feiticeira. Vamos lá achar o dragão no covil da feiticeira. Eu lembro de ter matado um boss aqui. Não tem mais passagens. Nenhuma ação para se fazer nesse altar. Então, provavelmente é mais para frente daquela casa que eu tinha encontrado. E aí, vamos juntando mais recursos, então. Passagem para baixo. Vou. Vamos. O que é isso? Preciso de mais Um ovo joia raro O bordo do dragão Ah, eu já tenho Que dragão sacana Sai, sai, vou morrer É, não foi legal esse dragão Mas vamos lá de novo Deixa eu ver Eu tenho 15 poções Uma bomba de gelo e só Burst Não, não, não Burst 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 As provas estão concluídas. Finalmente você pode entrar. Vamos garantir uma vida aqui. Eita, tem um bichão doido aqui. A Shani e a Feiticeira. Vamos colocar mais um boss aqui. Muito bacana o desenho aqui, o gráfico. Bem massa. A Shani e a Feiticeira. A Shani e a Feiticeira. Burf! Então ela vai ficar só à distância. Ah, então preciso destruir essas árvores aqui, pra quando ela chegar perto. Ah, então vamos lá. FIH! 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 Power! Power! FIH! FIH! FEH! FIH! 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 Grita! Ai, pera! E agora vai, a não ser que ela recupere um pouco de vida. É, vamos ver. Mais uma skill, então, para desbloquear pelo Spiff, o treinador. Boa, então conseguimos agora... Pegar o Tremores do Fogo, como é que chama? Tremores de Bola de Fogo. Um boss a mais, um boss a menos, então. Olha, estou nos fundos da mansão, cheio de espelhos. Vamos coletar umas moedinhas e trocar a ideia com o frango aqui. E aí, frango, qual é? Obrigado por derrotar a Shani. Sem almas presas, o labirinto fica melhor. Legal, pega o que precisar. Só tem essas moedinhas? Ah, tem algo solto aqui. Uma alavanca? Uma alavanca de elevador. Bom, só isso, então. Agora precisamos voltar para a mansão das máscaras. O espelho. Vamos ver o que tem aqui atrás. Vamos ver o que tem aqui atrás. Então, encontramos os cacos de espelhos. O espelho levará até o estufa. Então, são os fragmentos que eu encontrei no chão. São cinco. Então, preciso quebrar mais espelhos. Muito legal esse mapa aqui. Essa dinâmica da câmera aí, rodando sozinho no labirinto aqui, ficou bem legal. Boa, então, cinco cacos de espelho. Preciso de algo para selar os pedaços de espelho. Algum tipo de cola, então. Genial. Vamos para a mansão das máscaras. Não lembro nem se tem aqui. É, tem a sala de teatro. Praça do espelho. Não lembro nem se tem aqui. Vamos zupar um pouco aqui. Nossa, temos bastante. Então, vamos para o nível do doze, treze, quatorze. Ah, só. Achei que fosse ser bastante. Vamos ver as missões aqui. Precisamos encontrar o Ernst ainda. As chaves. Investigue a mansão das máscaras. Então, o Ernst Botânico. Não está aqui. Sala de armazenamento do teatro, será? Tô tentando lembrar aqui. Ele, eu acho que é aquele personagem que está aqui. Naquele kiosque. Ele, eu acho que é aquele personagem que está aqui. O Clyde, o Ouriço. É um confundinho, não é ele E a senhorinha aqui Que é só uma vendedora Bom, preciso de mais poções Vamos dar uma conferida aqui na casa do treinamento Perguntou se já visitei a mansão das máscaras Aqui tinha um teleporte Vamos dar uma conferida aqui É nisso que dá ficar muito tempo sem jogar o jogo Aqui nada Tem o lugar onde eu matei aquele boss Aqui tinha a passagem para a Hydra É, então já passei por todos os cantos Falta só o que? A casa O teatro, né E onde os coelhos estão trancados A Praça do Espelho já fui lá Festa do Chá é onde estou Onde eu passei Ninho da Hydra é onde estou Vamos dar uma conferida nos coelhos Então os coelhos estão livres Vamos testar a habilidade nova aqui Cadê? Vem pra cá Bem legal Postei Aqui o lugar onde tinham os bosses Duplos Onde está? Onde está eu me? Não, não o que está Vamos lá Estou Ah, a sala de armazenamento, então isso aqui é novo, ó. A alavanca de elevador, então, vai servir aqui. Ah, legal, então coisa nova aqui, ó. A alp, o arquivista. O grande T, tempo. Museu do Tempo, dedicado à preservação de objetos de significância científica. Puxa a alavanca em cada andar da torre do relógio para ativar a exposição. Certo. Fale oi! Certo. Música. 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 Bom, não encontrei nenhuma alabanca aqui Não tem passagem para subir para o lado de cá Vou trocar uma ideia com ele aqui de novo e ver o que ele fala Ah, alavanca aqui Falou que tinha uma alavanca em cada andar e eu procurando ali em cima Ah, um bom tranquilo de se passar Uma ficha de dragão, então Então vamos ter mais bosses aqui no próximo andar, provavelmente Vamos acumular umas moedas aqui Mais um boss Homenagem à aviação, então homenagem ao tempo, homenagem à aviação O orgânico e mecânico Voltarei! Até quando? O que é isso? Mais um boss. Muito boss nesse episódio, hein? Bacana. Um ficha de águia e ficha do dragão. ıı E aí O andar mais alto, um planetário. Então vamos lá. Passagem correta do tempo. Ficha de planetário, então. Bacana, vamos lá. Gastei as três fichas e ativei o planetário na torre do relógio. Ganhei uma conquista aqui. Bom, só isso, sem boss. Obrigado por visitar. Se está pronto para sair, posso abrir a porta. Espera. Bom, galera. Então o vídeo já bateu 30 minutos para não se estender muito, não ficar muito longo e muito chato de assistir. Vou finalizar aqui antes de sair do planetário e trago a continuação para vocês no próximo episódio. Fechou? Vamos dar continuidade aqui nessa série de Ravenlock também, ao mesmo tempo que eu trago as lives de Diablo para vocês no canal. Então, muito obrigado aí para quem assistiu. Se possível, deixem um like, deixem sugestões de jogos ou de maneiras de jogar aí, se não estiverem gostando dos vídeos do canal. E vamos trocando ideia aí nos comentários, galera. Fechou? Então, valeu, falou e aquele abraço.